Manhã tranquila, mar de Almirante. Aos poucos, a espaisagem do Cais do Porto fica para trás e a ponte Nildo Navarro indica a direção do alto mar. A tripulação se prepara para o treinamento de qualificação de pilotos de helicópteros do Esquadrão Falcão da Força Aérea Brasileira e militares da Marinha a bordo do navio-patrulha Oceânico Araguari. Nós realizamos adestramentos, treinamentos de forma de outurna. Em prol de que? Em prol de a gente conseguir realizar operações como essa que foi realizada hoje, de forma segura. Segura para o material, segura para o pessoal. A FAB realiza exercício semelhante em outras regiões do país e visa aprimorar a capacidade operativa do Esquadrão de Helicópteros a bordo de embarcações da Marinha, pronta para operar em qualquer parte do mundo. Fizemos diversas atividades, como por exemplo, transportamos carga leve, carga pesada e até simulamos a saída de um enfermo a bordo. Isso tudo, na verdade, aumenta a segurança, aumenta a coordenação, a capacidade de meios da Marinha operar com meios da Força Aérea Brasileira em prol de realizar uma boa busca e salvamento quando for necessário. A interoperabilidade tem sido cada vez mais importante. A ação conjunta entre as forças possibilita a atuação segura em qualquer cenário, além de enaltecer o lema da Marinha do Brasil. Cuidar das nossas riquezas e proteger nossa gente.